Os índios formam o único grupo social aqui em Leos, realmente organizado, que consegue mobilizar, que consegue fazer protestos para uma cidade e conseguem as coisas. Agora sim, brother. Que eles agora aprendam que lugar de protestar e por que não fizeram isso antes, acamparam lá no centro administrativo, em vez de fechar uma rodovia por tanto tempo, e confusão, moradores da Zona Sul, todos presos na rodovia, a criança indo para a escola presa, gente doente, fazer exame, perder o exame, a gente perdeu o voo, então quer dizer, vai para o centro administrativo, faz um acampamento lá, a população não tem culpa, a responsabilidade é do prefeito, do secretário, então tem que ir para lá, para o centro administrativo, acampar lá, fazer lá e o prefeito não deixar o prefeito nem entrar. Justamente porque, na verdade, quando esse movimento bloqueia a ponte, ele chama a atenção da cidade inteira. Então ele foi chamando uma turma, mas eu fechava... Não, é uma tática, repare, é uma tática para chamar a atenção. Agora, não se deve, eu acho que, estender tanto tempo, pode fazer um fluxo. Ah, não, você tem administrativo, que faça a manifestação, agora você fechar uma rodovia que passe centenas de pessoas, que depende daquilo ali para checar o seu trabalho, a sua escola, a criança, a um posto de saúde, a uma coisa... Não, 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 não. Se eles tivessem ido primeiro para o centro administrativo, teria surtido algum efeito? Claro que tinha, bro! Não, 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 não. Claro que tinha, você ia botar lá. Não. Índios estão acampados, é administrativo. Já pensou isso, como é que fica feio na imprensa estadual, uma prefeitura invadida, sem poder um secretário trabalhar, sem prefeitura, sem nada? Mas só surte efeito quando você para a rodovia. Não, isso aí, para com isso. Você trabalha sendo os bolsonaristas, não é porque... Não, não, não. Do golpe, fechando rodovia, você foi contra, você fez editorial criticando isso, não fez não? Qual? Criticando os bolsonaristas fechando rodovia no Mato Grosso do Sul, impedindo a escoação da agricultura... Mas, James, as reivindicações são bem distintas. São diferentes. É um grupo social marginalizado, que mora numa área rural... Eu não estou dizendo que eles são... Eu entendo o ponto de vista deles, pô. Só para concluir, concluir. Eu entendo o ponto de vista deles. Não, mas vai pensar que eu estou contra os índios aqui, daqui a pouco eu quero acampar o bolo de minha casa. Não, eu estou falando. Eu entendo. É um grupo social sofrido, que tem estradas vicinais em estado precário. Não é só os índios, não. Os agrícola farmacêutica também. Naquela área tem também. Então, não há outra alternativa para eles. Esse governo é extremamente relapso. Um governo ruim, que só faz as coisas sob pressão.